Olá, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir o seu like. Então, caso você goste do vídeo, deixa o seu like, tá? Não esquece. Ah, o Tomioka tá chegando. Ah, agora eu entendi. Oi, Tomioka. Então você gostou do Tomioka, né? Tanjiro, pode me explicar por que acha isso? Sabe, você mudou o seu jeito quando você vai falar com ele ou ele tá por perto. E você fica assim, mas feliz, sabe? Como assim, assim? Bem, o seu jeito muda um pouco e você demonstra até uma maneira de agir e um cheiro diferente, sabe? Igual aquela vez que deu pra notar que você tava brava. Feliz? Como assim eu fico feliz? Será que me deixou levar? Eu acho que a gente poderia falar pra ele que você não fica tão mal quando ele tá por perto. Eu acho que assim ele chega... Pode parar aí! Oi, oi! Eu tô aqui pra avisar que vai rolar uma live lá na roxinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.